que morreu de dengue, inclusive com suspeita de negligência médica. O caso aconteceu em Barra Velha e hoje, né, Falcão, que já nos escuta, houve uma fiscalização surpresa lá no Pronto Atendimento. E o que que deu da fiscalização? O que que você pode atualizar pra gente, Márcio Falcão? Boa noite pra você, as informações, por favor. Oi, Márcia, boa noite pra você também e a todos. Ministério Público de Santa Catarina e o Conselho Regional de Medicina estiveram na manhã de hoje, no Pronto Atendimento da cidade de Barra Velha. Essa fiscalização surpresa faz parte de uma apuração conduzida pelo Ministério Público após a morte, então, da pequena Sofia Emanuele Ribeiro Pereira, de quatro anos, por dengue hemorrágica no último dia 31. A família denuncia negligência médica. A mãe buscou ajuda médica pra filha duas vezes no Pronto Atendimento e foi liberada. Na terceira vez, a menina já estava em estado grave, foi transferida pra outra unidade hospitalar e não sobreviveu. O médico responsável pelo atendimento foi afastado temporariamente. O secretário de Saúde foi exonerado. O promotor de justiça que participou da fiscalização na unidade me contou agora há pouco que ao menos 13 irregularidades foram encontradas. A falta de um diretor técnico, a ausência de um laboratório para a realização de exames e também o baixo número de médicos em alguns horários do dia. A Prefeitura de Barra Velha se comprometeu em resolver todos esses problemas. Antes de encerrar uma última informação, Márcia Joinville ultrapassou hoje a marca de 10 mil casos de dengue. Além disso, 15 pessoas já morreram aqui na cidade. Volto com você. Muito triste. Obrigada, Falcão. Boa noite e até amanhã. E eu estou indo rapidinho para o intervalo e volto já.